O amor tudo cura. Seiko Taniguchi. Prefácio. O amor tudo realiza. O amor tudo vivifica. E o amor tudo cura. Penso que na sociedade humana atual, o que mais é exigido é o amor muito profundo que tudo cura. A humanidade se destrói quando perde de vista o amor, a mesma força que provoca a explosão de bomba nuclear. Quando espiritualizada pelo amor do homem, transforma-se em energia elétrica capaz de todos os tipos de felicidade à humanidade. Ocorre o mesmo no lar. O que vivifica tudo o que envolve o lar é o amor entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre irmãos, entre sogros e nora. É esse amor que salva concretamente e rapidamente todas as pessoas da família. Existem inúmeras denominações de Deus e Buda utilizadas por diversas religiões. Se dermos o nome generalizado de amor, o caberá dentro dessa denominação. O amor é a verdade imanente em muitas religiões que salva a vida real, a alma, todas. Qualquer pessoa se esforça em ser feliz, mas inúmeras delas sofrem porque não conseguem descobrir como atingir esse objetivo. Eu sinto imensa vontade de transmitir a essas pessoas a boa nova de que tudo cura. Através do amor, obtém-se a totalidade da felicidade. Desejando que pessoas de todas as classes sociais conheçam este mistério, procurei escrever este livro com palavras bem simples e em linguagem a mais acessível possível. Através do amor, cura-se tudo. A doença, a desarmonia, as dificuldades econômicas, as crianças pouco problemáticas. Entretanto, parece-me que o simples uso abstrato da palavra amor não consegue atingir o âmago da questão. E, por isso, procurei apresentar o maior número possível de exemplos verídicos, ilustrando-a como e que espécie de amor salva as pessoas de que tipo de sofrimento. Este livro faz parte da minha segunda coletânea sobre religião, mas, ao ser incluído agora na coletânea Jinsei Honshu, foi transcrita uma parte dele no terceiro volume de tal coleção, sob o título Jinsei no Kaitoka-cha, devido ao número de páginas. O período citado neste livro refere-se aos anos em torno de 1954. Tudo o que foi registrado serve para indicar uma saída luminosa para as pessoas que se encontram no impasse em frente a diversas situações da vida. E será auspicioso se conseguir proporcionar mais alegria ainda a quem já é feliz. Até aqui, o prefácio se referia ao volume 2 da coleção Jinsei Honshu. Agora, esta obra fará parte da coletânea Rumon Books, como volume 10, último volume, entre parênteses. As transformações da vida são realmente intensas. A União Soviética, que antes era uma grande potência, potência, desculpa, desmoronou-se tragicamente e, antecedendo a esse fato, o mundo presenciou mudança brusca da Guerra do Golfo. Observando essas mudanças da história mundial, concluímos também que aquilo que é de maior importância para a humanidade não é a força militar, os armamentos, os recursos naturais petrolíferos, as táticas políticas. É o amor entre os seres humanos. Não o amor egoístico, que favorece apenas um país, mas o amor por toda a humanidade, todos os seres vivos, e, indo mais além, o amor de Deus, a misericórdia de Buda existente no seu âmago. E penso que os acontecimentos do mundo nos ensinam de modo veemente e profundo que o amor vem acompanhado de atos impossíveis de serem representados apenas por dinheiro ou produtos materiais. 15 de janeiro de 1992. Seiko Taniguchi. Por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Namastê. Amém.